E aí, galera, beleza? Eu sou o CD GameCraft e hoje nós estamos aqui para testar mais uma copa de Minecraft chamada World Survival, criada por Giga Meme. Mas antes da gente começar, bora ver as fotos aqui que são um pouco estranhas. O que é isso? Ele me parece um iceberg. É um iceberg, mas na vez é uma ilha. E nessa outra foto tem o que parece uma caverna e isso aqui, que eu não sei o que é. E isso aqui, ah, galera, isso aqui é tudo aleatório, foto aleatória, vamos para o jogo. E eu, sinceramente, não sei porque isso aqui está com tanta nota alta. É, só vamos descobrir jogando. Então, bora! Beleza, galera, estamos aqui na tela de carregamento do jogo. Acho que isso não vai demorar, não. E, galera, finalmente carregou, galera. Vamos ver até o inicial. Mane Ovo. Bom, como não tinha título, eu tinha que inventar alguma coisa. Então, galera, temos aqui o Steve. Sei que eu posso chamar isso aqui de Steve. Temos opções, alterar a capa, não tem nada. Aqui em Play Glaming. Play Glaming? Play Glaming. Boa! Aqui no jogo temos o mundo, amigos, servidores. Vamos entrar em mundo aqui, que eu quero criar um mundo. Mas antes, vamos mudar esse nome aí. O Ovo. Perfeito! Agora o nome perfeito para esse mundo. Pireza, esse nome ficou ótimo. Vamos criar esse mundo. Tava demorando para um anúncio aparecer. Vamos nessa, galera. Vamos criar esse mundo. E esse login aqui não vai parar, não. Esse aqui é mais rápido que o resto. Olha o mundo sendo gerado. Onde é que eu estou? Galera, boas notícias. Eu achei um posto avançado do Pilar. Eu acho que é isso, né? Pelo menos, galera, eu acho que esse aqui é um posto avançado dos pilotes. Será que se eu entrar aqui eu estou interrompendo alguma coisa? Um invasor ataca. Ah, está fora! Eita, gente, os pilotes já vêm atacar a gente. Vem tentar sair de fininho para cá. Vão subir nessas escadas. Abre esse alçapão. Ai, eu salvei, me salvei. Mas que lugar é esse que nunca existiu no Minecraft eu nunca vi? Tem um baú aqui? Cheio de coisa, ferro. Até uma besta. Agora vem cá, seus pilotes. Agora a gente pode lutar de igual para igual. Flechada com flechada. Vem. Toma tiro, pilotes. Isso, está batendo na cerca. Ih, galera, olha só que eu encontrei nesse baú. Diamante. Pelo menos umzinho diamante. Peguei. Agora posso dar um fora daqui. Se essa escada permitir, mas eu vou dar um fora. Quer saber? Vou improvisar. Deixa eu quebrar essa parede e pular daqui mesmo. Tchau, pilotes. Ai, meu Deus, já tem um homem seguido. Eu não consigo me livrar dos pilares. Eles estão me seguindo na caverna. Apareceu muito mais. Corre da caverna. É um caminho sem saída. Vou morrer. Eu morri. O ovo foi morto por pilares. Bom, galera, eu renasci aqui. Dessa vez nas árvores. Dessa vez eu estou no campo. Eu não estou no Minecraft. Eu estou na cópia. Isso aqui é impressionante. E tem madeira. Olha só, galera, aqui na frente o que eu encontrei é um lobinho. Mas eu acho que é um cachorro ou um lobo. Mas é um lobo. Mas, de qualquer forma, tchau, lobinho. Oi? O que é isso aqui? É um golem? Que golem diferenciado é esse? É um golem abandonado dentro de uma casa? É tipo... Que... Ele deixou... Ah, obrigado, presidente. Obrigado, golem. É... Eu vou indo. Eu já estou indo, golem. Não precisa me seguir, não. É... Pode voltar para as nuvens. E olha, finalmente a gente encontrou os animais. Aqui temos uma ovelha bem bonita, mas ela não é parecida com outro jogo. E olha, galera, quem vem ali é o pato. Olha o pato. E eu acho que aqui também tem um porquinho. Meu Deus. Ô, porquinho. O que aconteceu com você? O que aconteceu com seus olhos? O que aconteceu com você primeiro? Mas, galera, por esse retorno eu não esperava. A vaca-urso voltou. Olha ela aí. A vaca-urso. A vaca-touro. Toma. E, galera, está de noite, galera. E agora temos esse esqueleto de novo. Então, eu já vi esse esqueleto com mais de três cópias seguidas. Eu já estou cansado dele. Tem uma cabana aqui. É uma cabana? Esse jogo tem uma cabana. Esse jogo está com mod. E... Oi? Isso aqui é um zumbi? Isso aqui é um zumbi? Isso aqui é um zumbi? É um zumbi. É um zumbi. Tá bom. Então, tá bom então, né? E, meu Deus do céu, isso aí é um creeper? Olha o cara do creeper. Ele parece que foi atropelado pelo asfalto. Olha, cara. Pera aí. Não provoca ele, não. Ai, essa foi quase. Bom, galera, o que fazer? Eu só tenho uma picareta de madeira e tem uma aranha listrada ali. Tem um creeper vindo e tem... O que é aquilo ali no fundo? Aquilo lá é um slender, né? Aquilo lá é uma slender. Gente, um slender, né? Olha o slender. Meu Deus do céu, está correndo dele. É um bocadinho, está correndo. Galera, galera, que susto que eu tomei. Ai, tem um creeper vindo, mas ele não vai causar dano. Eu morri para a árvore? Não, 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 galera. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou desse vídeo. E se, galera, você for se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E agora, galera, estou sendo atacado por um esqueleto. Eu já vi 23 anos nesse vídeo. E até mais, galera. Tchau! Tchau!